Bom, eu comecei a curtir anime porque eu comecei a trabalhar numa loja especializada em anime. Na verdade eu comecei a curtir HQ antes, mas aí eu fui descobrindo os animes. No começo eu achava que eram histórias mais infantis e depois eu fui começando ali e fui vendo que não tinha nada a ver com isso, que realmente tem histórias muito inteligentes, um material muito bem feito e foi aí que eu comecei a gostar do tipo de histórias que o anime tem. Pelo que eu estou vendo, o anime está tendo uma expansão mundial, uma invasão japonesa no mundo ocidental. E eu acho que ainda tem muito que expandir, eu acho que tem muito que prosperar o anime, principalmente no Brasil. Ele está expondo aqui, ele é de Rio Claro e tem, assim, um termo, né? Que você curte de anime faz tempo. Faz, faz. Desde os 14 até uns 12, 13 anos, mais ou menos, que eu gosto de anime. E, meu, eu acho que ainda não entendi por que não gostar. A gente vê a galera passeando aqui pelo evento, tem pessoal de plaquinha, tem um cosplay. O que é exatamente? Quais são essas gírias do pessoal que tem bastante gíria de anime também, né? Tem, tem. As plaquinhas... Ah, você pode ver, cada plaquinha tem uma pergunta, tem alguma coisa diferente. É mais uma maneira de se expressar sobre o que ela está pensando, o que ela mais gosta na hora, assim. Então, ele vai, apaga, escreve o que ela quer na plaquinha. E o cosplay, o cosplay é a cara de um evento de anime. Um evento de anime não é evento de anime se não tiver cosplay. Pode ter qualquer coisa, tem que ter cosplay. Fantasia, o pessoal pega um personagem favorito, vai e faz. Qual o seu cosplay e seu nome? Meu nome é Priscila, mas o cosplay é de Neo, do anime Bleach. Pra galera que não sabe o que vem, o que é o cosplay? Ah, é você se caracterizar como um personagem de filme, ou de desenho animado, ou de anime, que é desenho japonês. E você já se fantasia como cosplay há quanto tempo? Ah, com esse daqui, é seis meses, mas num outro, três anos já. Você tá de quê? Death Note. Esse é o meu quarto evento de cosplay, e o meu oitavo evento que eu vou, assim, evento grande, da região. Mas, comecei a curtir, foi por um convite de um amigo meu, chegou pra mim e falou assim, olha, quer fazer uma coisa diferenciada? Vamos fazer um cosplay só pra você ver como é que é. É, a partir daí, foi o primeiro cosplay, ele desandou tudo. Legal. Agora a galera fica com máquina fotográfica, plaquinha, vem cá, explica, explica o porquê da plaquinha. É pra ser algo engraçado, assim. É, pra modo de expressão. A plaquinha do cara. Você me achou gostosinho, eu dei um sorrisinho. Tem de tudo aqui, né? O pessoalzinho de novo desça, velho. Onde eu tô? Eu apareci na TV, velho. Velho, TV, TV. O pessoal, trouxa, você sabe que eu gosto de você. Andy, me dá os DVDs que você deve. Pessoal dos animes, me esperem. O cara que veio com a presença aqui no animeira é o Elcio Sodré, que nada mais, nada menos, ele é mais conhecido porque era dublador do Shiryu. Além do Shiryu, o que você dubla, hein, Elcio? Cara, dublador não escolhe o que faz, não. Dubla de tudo. O Shiryu é o grande xodó, né, da profissão. Foi ele que me apresentou a tantos amigos. Mas já fiz muita coisa, e não é só anime, não. Filmes, novelas, outros desenhos, cartoons. A gente faz de tudo. São mais de 18 anos de profissão, já. Pro dublador, o que é mais complicado? Dublar o filme ou o desenho? Porque, às vezes, você tem aquela vantagem, você pode brincar com a voz também, dependendo do personagem, né? Na verdade, os dois têm as suas dificuldades, né? O desenho não respira, então você tem que correr atrás da boquinha lá que o desenhista fez. Por outro lado, é mais descontraído, você brinca mais, brinca com a voz, então o desenho é mais gostoso, vamos dizer assim. Mas quando você pega um filme legal, pega um ator bom, o desafio também é bem gratificante, é bem legal fazer. Eu não tenho preferência, não. O que vier é o dublo. Legal. Pode você dar uma palestra pra galera aqui? O que é legal dessa interação do dublador com o público, assim? Caramba, esse carinho que eles têm com os personagens que eles gostam, acabam transferindo pra mim. E, assim, eu saio energizado, né? Eu sempre prestigio esse tipo de evento. Já participei de, sei lá, uns 30 eventos desses. E é sempre a mesma coisa. As pessoas são fãs dos heróis e vêm e transferem tudo isso pra mim e são novos amigos que eu faço, né? Isso é muito legal. Enquanto eu puder, eu vou sempre prestigiar esse tipo de evento. Pra encerrar, a frase do Shiryu pra galera. Então tá bom. Gólera do Dragão! Eu conheço o ponto fraco do seu golpe. Gólera do Dragão! Galera, fica ligado que daqui a pouco tem... VUCA! Estamos de volta com o Liquidificador, trazendo o lançamento do primeiro CD da banda VUCA que aconteceu no Companhia Paulista. Quem esteve lá conferindo foi o Coringa. Rola aí! Salve, salve, galera! Estamos aqui no lançamento do CD Minha Vitrola da banda VUCA. Vamos que vamos, invadiu o palco aqui da banda VUCA. Eles gostam de barulho. Estamos aqui com a Mila. Oi, oi. E aí, Mila, tudo bem? É isso aí. Como é que é? Como é que surgiu a banda VUCA? O VUCA surgiu a partir da visita que eu recebi do nosso ilustríssimo Sr. Maurinho na minha casa. Aí ele convidou pra fazer uma banda, eu tinha um projeto solo, achei legal, bacana, a gente abraçou e até hoje. E desde quando existe a banda? Desde 2003. Vamos começar do início também, né? Apresentando a galera da banda. Você é a Mila, né? Meu nome é Mila Salém, que é nosso digníssimo baterista Maurinho. Bom, quem mais que tem aqui de por perto? Ah, esse aqui é o Rui. O Rui tá há dois anos no VUCA já. Tá firme com a gente. Quem mais que tem por perto? O Magrelo tá lá longe, ó. Aí é o Magrelo. E a gente tem o pessoal que sempre acompanha o VUCA, que é o Vinícius, que são músicos convidados. E o Andrezinho, que é aquele baixinho ali também, ó. Tão todos fugindo do foco aí da câmera. Você sendo mulher, como que é esse lance? Tem algum preconceito por ser vocalista mulher nesse mundo do rock? Acho que não. Acho que tem suas vantagens. Tipo, tem seus pontos negativos, é claro. Pessoal, às vezes não põe muita credibilidade, mas de certa forma causa até um impacto. Ah, uma mina, vou lá ver ela cantar. Gera curiosidade, né? Então, até é bom, eu acho. Ah, legal. O disco tem dez faixas, é isso? Isso, são dez faixinhas, todas compostas por mim. O VUCA tá trabalhando nessas músicas já faz um bom tempo. A gente sempre desenvolveu o trabalho autoral. Agora que a gente começou a abrir um pouco, fazer cover, tudo, pra pegar mais show, cair na estrada. Mas o VUCA sempre teve o foco no trabalho e música própria e a gente tá aí. Legal. E hoje aqui no Companhia, o lançamento desse CD? Expectativa, muita ansiedade, não quero chorar, vou me segurar. Tô muito feliz. Tem um cara especial aqui, Heber, que esse cara ele tocou em todas as bandas do mundo inteiro. Ô, Maurinho, que banda que você não tocou, cara? Essa pergunta é ótima, cara. Qual eu não toquei ainda? Deixa eu tentar pensar aqui, mas... Eu tenho a felicidade, acho que, de poder o pessoal me entender e saber que é... Eu acho que música, acima de tudo, é a emoção. A gente passar o que a gente tá sentindo e buscar fazer sempre assim. Então eu tive a felicidade mesmo de tocar em várias bandas. Eu acho que eu priorizo sempre o trabalho próprio, as composições próprias, porque eu acho que isso é um grande canal que a gente tem de poder mostrar o que a gente acredita e até falar o que a gente pensa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.